Oi, oi pessoal! Hoje a gente vai aprender essa receita de sorvete de café proteico. É uma das minhas receitas preferidas. Eu tô falando isso em todo vídeo, né? Mas a verdade é que eu gosto muito de cada receita, então fica difícil escolher. Mas vamos começar fazendo a receita adicionando 140 gramas de banana. Eu tô usando uma banana bem madura e deixei ela congelando de um dia para o outro pra ficar com textura de sorvete. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e já deixar o like desse vídeo. Depois da banana, vamos colocar 60 ml de café coado. Eu gosto de fazer esse café bem forte, pra ficar com mais gosto de café mesmo. E depois, 10 gramas de pasta de amendoim. Eu tô usando integral mesmo, sem sabor. Essa receita tem 25 gramas de proteína aproximadamente por causa do whey. Mas você pode adaptar ela de acordo com a sua dieta, com o seu plano alimentar. Vamos colocar agora 30 gramas de whey protein. Eu tô usando o sabor chocolate da Integral Médica. Eu já testei com o sabor de cappuccino da Growth e também fica muito gostoso. Depois disso, é só bater bem. Pode ser no processador ou no liquidificador. Eu tô usando esse mini processador que eu acho super fácil e prático de lavar depois. Essa receita tem aproximadamente 315 calorias. Ou seja, dá pra encaixar tranquilamente na dieta, substituir o lanche da tarde quando você quiser alguma coisa diferente. Ou no café da manhã, aí você deixa pronto no dia anterior. Depois de bater, ele fica com essa textura. É só passar pra uma tigela, pra um recipiente e levar pra geladeira por pelo menos uma hora e meia, duas horas. Ou até o ponto que você achar gostoso e quiser comer ele. Na verdade, já dá pra comer ele assim, mas ele não fica com tanta textura de sorvete. Depois, eu polvilhei um pouquinho de cacau 100% em cima pra dar um charme. E esse é o resultado final do nosso sorvete de café proteico. Se você fizer, me conta nos comentários o que achou. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Te Nutrindo, porque diariamente eu posto dicas de alimentação e treino. Me conta nos comentários também qual é a próxima receita que você quer que eu traga aqui no canal. Até já!